Fala pessoal do Youtube, pessoal que tá acompanhando a gente Pessoal, vou dar uma dica hoje bem simples e bem bacana pra compartilhar com vocês É no seguinte, a gente tá colocando a fita de contraventamento Nessa fita aqui ó, em X E também a função de travar o painel na horizontal Ela tem 4cm, tá pessoal? E a dica que eu vou dar com vocês é a dica compartilhada, né? Sempre a gente vem compartilhando conhecimento no canal São as fitas feitas em X de contraventamento, tá? Conforme você está vendo aqui no vídeo Elas colocadas em X nos cantos no chão, né? E fazendo X pra fazer a contraventação, ó Você está vendo? Está bem esticadinha O que eu vou falar pra vocês é o seguinte Você sabe que a gente está trabalhando com parafuso, né? E a dica de hoje é o que? Evitar nesses pontos aqui, ó Eu vou pedir pra trocar O que aconteceu, pessoal? Você está vendo, tá? Sem nada, né? Mas aqui tem um errinho Um erro simples Por que? Esse erro simples que eu falo A gente vai Tá fechando aqui agora, né? Com placas Aqui é placa cimentista de 12,5 que a gente vai usar E o que acontece? Isso daqui vai me estufar Sabe por que vai me estufar? Porque isso daqui foi cruzado o X certinho Como tem que ser ficado Tá legal, tá certo, tá em cima do projeto Bacana Mas olha o motivo A gente já tinha colocado esse bloqueador, ó Esse bloqueador Que é uma guia virada, né? Com boca pra baixo E virando aqui, ó Colocamos ela Só que olha aqui atrás, pessoal Tem o parafuso lá, ó Tá vendo? O parafuso Tá vendo? E o parafuso aqui em meio da linha do bloqueador E o que vai acontecer? Nesse ponto onde eu estou com a mão aqui, ó Vai formar uma barriga O que eu vou pedir pra fazer? Vou pedir pra tirar esses dois parafusos aqui de trás Vou colocar ele O parafuso Vou colocar outro aqui na guia Outro parafuso aqui E um aqui, ó Tá? Eu vou livrar essa lombada Porque se eu não tirar agora O meu revestimento vai ficar embarrigado Então vocês tem que ficar atento E aí eu vou tirar isso daqui de trás Vou colocar aqui na lateral, ó Ou um pouquinho mais pra cima Eu tenho que saber lidar com esses casos Antes de começar o praqueamento Porque se eu começo praquear Isso daí vai me atrapalhar No revestimento que vem depois Tá, pessoal? Então já tô dando a dica Fique atento com isso Quando a gente colocar fita em contraventamento Se tem algum parafuso Se tem como a gente deslocar ele um pouco Tá? Que não vai afetar nada estrutural Vocês podem ver que isso aqui Até é uma parede Que ela não tem carga nenhuma Ali em cima tá o steel deck, tá? Então assim Nesse ponto eu consigo fazer Essa modificação tranquilamente Sem alterar o projeto Não vai acontecer nada disso Porém eu vou colocar o parafuso aqui Porque eu tenho que tirar O meu medo aqui É o que? Formar uma barriga Tá vendo, ó? Porque eu tenho o parafuso atrás E nisso vai me fazer um calombo Fazendo um calombo O meu revestimento vai ficar ondulado Nessa parte E aí Na hora do revestimento Depois Posso ter uma torção Tá? Gostaram da dica? Agora vocês podem descer aqui No cantinho aqui E metam o dedo no like Pessoal Obrigado Dica compartilhada Vale o like, não vale? Fica com Deus E até o próximo vídeo Steel na veia Tchau 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 Tchau